Eu, sinceramente, acho bem difícil discordar da noção de que Conor McGregor é um dos sujeitos mais inteligentes que já calçaram as luvinhas de 4 onças até hoje. Porque não se alcança esse estrondoso sucesso sem um misto de fatores, por isso sempre adicionam a inteligência, a capacidade técnica, física e carisma. Então, se para um pedestre como eu ficou claro como a luz do dia onde ele errou na segunda luta com o Dustin Poirier em janeiro, em que ele acabou nocauteado, para ele e para o John Kavanagh, talvez o melhor treinador de MMA que a Irlanda já produziu, certamente ficou mais claro ainda. Disse aqui na superprévia da última quarta-feira que no segundo encontro o McGregor estava mais pesado, lento e estático do que nunca. O foco no boxe e o desleixo na preparação, indícios claros de que subestimou o adversário, o transformaram numa espécie de alvo fixo. E foi por isso que o Poirier teve tanto sucesso com os chutes na panturrilha e com as quedas, porque o McGregor estava sempre lá, paradão. E o que ele fez dessa vez para a trilogia no UFC 264 desse sábado? Chegou fininho, com um shape parecido com os tempos de peso pena, com o peitoral embutido. Voltou até a adotar aquela postura de karateka dos tempos que treinava com o Gunnar Nelson, base aberta, quicando na ponta do pé e movimentação constante. É muito emblemática a diferença. No primeiro encontro o McGregor desferiu oito chutes em um minuto, no segundo encontro ele desferiu três chutes em sete minutos, e hoje, de novo, oito chutes em um minuto e pouco. No primeiro round, Poirier acertou um único chute na panturrilha, mas outras vezes em que ameaçou, o McGregor logo mudou de base e saiu do alcance. Ou seja, estava ligado na ameaça, não engoliu o golpe à toa e também estava mais rápido, a risco. Outro ponto claro, o McGregor humilde, gente boa, amigão do adversário, é contraproducente para ele. Até funcionou contra um Donald Cerrone bem mais pra lá do que pra cá, já no finalzinho da carreira, mas tá claro que ele precisa se sentir ameaçado, ter um elemento de raiva, de ódio, pro cara vibrar, né, entrar com a faca nos dentes. E quando denunciou publicamente que o McGregor não pagou os 500 mil dólares prometidos pra sua instituição de caridade, Poirier acabou dando um mole, porque devolveu a um adversário passivo, sem tempero nenhum, o elemento do caos. Deu um motivo pro milionário voltar a lutar. Tá certo que o Trash Talk e as provocações dessa vez não tiveram o devido impacto, punch, né, o efeito desejado. O McGregor na coletiva de imprensa soou ultrapassado, antigo. Simplesmente não é mais novidade, o Poirier já estava absolutamente anestesiado, não se importou, mandou até um, você já foi melhor nisso. É claro que é desejável que o adversário caia na pilha, e o McGregor tentou bastante, até a esposa do cara atacou. Mas ainda assim, só do próprio cara entrar eletrificado já ajuda, já temos um elemento novo nessa luta em relação à última. Então, Renato, o cara chegou mais rápido, pilhado, chutou bastante, evitou as armadilhas do Dustin, e o resultado foi o mesmo, a derrota, o que houve? Bom, acho que tem duas respostas, uma física e uma técnica, porque nesse sábado, o diamante da American Top Team era claramente o homem mais potente. E dois golpes conectados nesse primeiro round deixam isso bem claro. Sabe aquele único chute que ele conectou na panturrilha? Pois é, já tirou toda a base do McGregor, ele quase caiu, inclusive, e a partir de ter sentido aquilo, começou a trocar de base toda hora. O Poirier está chutando que nem uma mula, lembrou até o Justin Gaeth, Edson Barbosa, Pedro Rizzo e companhia. Mas os golpes que mudaram totalmente a configuração da luta foram dois diretos de esquerda e um cruzado de direita limpos que fizeram o McGregor retroceder. Ou seja, se você parar pra reparar, a luta foi decidida pelas mãos do Dustin. O McGregor ficou balançado nesse momento e procurou o Clinch. A partir daí, né, da luta agarrada, que o Dustin mudou de nível e entrou num double leg. Nesse instante, veio a primeira grande aposta errada do irlandês, que ao invés de defender a queda, apostou numa guilhotina, que não é a especialidade dele, e puxou pra guarda. Dustin, então, se livrou da guilhotina e passou três minutos aplicando o ground and pound violentíssimo. Inclusive, em certos momentos ali, achei que a luta pudesse ser interrompida. Aí vem a segunda grande aposta errada do McGregor, porque ao invés de tentar levantar de qualquer jeito e se livrar da situação, o cara colou as costas no chão e tentou fazer guarda contra um cara mais graduado e com mais tempo de jiu-jitsu do que ele. Prejuízo enorme, apanhou bastante. A pontuação oficial marcou 10 a 8 por Iê. E cá entre nós, dado o histórico do McGregor, 70% das suas vitórias foram no primeiro round. E todos nós sabemos que ele é bem conhecido pela queda de rendimento a partir do segundo round. A chance dele reverter o placar depois de ter sido amassado logo no seu round mais forte contra um cara que não diminui o ritmo era mínima. Então, por isso, disse lá no meu Twitter que a lesão que fez o médico interromper a luta pode ter funcionado como uma benção disfarçada pro McGregor. Porque logo no pior momento, cansado, machucado, quando teria que cavar lá no fundo uma força de vontade que nunca foi o forte dele, né? Pelo contrário, sempre foi o forte do adversário. Caiu no colo do McGregor uma narrativa, um motivo pra derrota que não é exatamente por Iê me superou. É claro, a lesão foi horrível, fratura no tornozelo feia, né? O pé do cara virou do avesso quando ele tentou apoiar o peso do corpo ali nos últimos segundos do round. E sim, tô na base do C sabendo que no MMA nunca dá pra ter certeza. Vai que ele sobrevive, volta pro segundo round e nocauteia no primeiro golpe, né? Pode acontecer. O ponto é que não consigo tratar essa aqui como Chris Weidman versus Uriah Hall. Não foi no primeiro golpe da luta, a luta tava muito bem encaminhada. Porém, depois garantiu que o osso da perna do rival trincou quando ele defendeu um chute logo no início da luta, mas McGregor rejeitou completamente essa hipótese. O notório, aliás, espumando de raiva, garante que a história entre eles não acabou, que vai atrás do Poirier na rua se for preciso e até atacar de novo a esposa do cara ele atacou. Poirier disse que vai lutar com ele de novo, seja no octógono ou na calçada, que ele é um lixo de pessoa e até Habib Nurmagomedov apareceu nas redes sociais pra dizer que o bem venceu o mal. E senhoras e senhores, toda essa comoção somada à porta que ficou aberta garantem o quarto episódio. Abre aspas. A luta não foi terminada, você não pode ter uma luta terminando assim. Disse Danawad que espera ter vendido 1.8 milhão de pacotes pay-per-view hoje. Baseado na gravidade da lesão, McGregor só deve estar apto a lutar no meio do ano que vem. Isso, claro, se ele tiver a fim de lutar depois de tanto tempo. Agora, se o espírito da vingança falar mais alto e, claro, se o Poirier for o campeão, vocês podem ter certeza absoluta que McGregor vai furar qualquer fila existente, mesmo estando 1.3 no peso leve. Quanto ao Poirier, serviço dado, o Diamante disputa o cinturão dos leves contra o brasileiro Charles Dubronx lá para novembro e dezembro. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre todos esses acontecimentos que envolvem a luta principal do UFC 264 desse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Desse mesmo UFC 264 fiz mais duas resenhas. Falei sobre Michel Pereira versus Nico Price e Gilbert Durinho versus Stephen Wonderboy Thompson. Os links vão aparecer aqui do lado assim que os vídeos estiverem disponíveis. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.